A terceira vítima, resgatada dos escombros de um barranco que desabou em cima de uma casa no bairro Santa Cruz, em Caratinga, não resistiu aos ferimentos e morreu. Adriele Stephanie tinha sido levada para o hospital. Uma criança de 5 anos e uma adolescente de 14 morreram soterradas no local. O curioso é que não estava chovendo. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram à cidade. Era por volta de 6h30 da manhã quando o barranco que fica nos fundos desta residência desabou. Vizinhos ouviram o barulho e tentaram socorrer as vítimas que dormiam na parte de trás do imóvel. Três pessoas morreram. Infelizmente, a gente soube o que aconteceu. É uma coisa que a gente não quer para ninguém. É um momento muito triste isso aí para a família enterrar a gente. É tristeza para a população aqui da região. Aqui, o Ricardo, gente boa com a família dele. Então, é preocupante. De acordo com o corpo de bombeiros, três pessoas estavam na casa no momento em que o barranco desabou. As vítimas foram encontradas soterradas neste local. Uma criança de 5 anos e uma adolescente de 14 anos morreram na hora. Uma mulher de 27 anos foi socorrida a um hospital em estado grave. Adriele Stefani de Moura foi a vítima que chegou a ser socorrida com vida. Porém, ela não resistiu aos ferimentos e morreu neste hospital de Caratinga. Heitor Moura Medeiros, de 5 anos, e uma adolescente de 14 anos, estavam em meio aos escombros e foram resgatados sem vida. As causas do desabamento ainda serão investigadas. Esse tipo de ocorrência, ela não é muito atípica nesse período chuvoso, porque devido às chuvas, o solo vai encharcando. Mesmo às vezes que não tenha chovido durante a noite, ao longo dos dias, dos meses, das semanas, o solo vai sendo encharcado. E aí o solo vai ficando pesado, vai exercendo esse peso ali no talude, vai exercendo essa pressão. E agora, mesmo que não tenha chovido, às vezes, quando começa a secar, começam a aparecer trincas, a gente perde a estabilidade daquele talude e aquele talude vem a se romper. A gente não pode afirmar que foi isso que aconteceu, porque a gente só pode falar daquilo que a gente viu quando a gente chegou lá. Mas uma provável causa tenha sido essa. A gente não pode afirmar que foi isso.